Cara, tem duas coisas que eu sempre busco fugir, de todas as maneiras, assim, eu sempre tento estar longe dessas situações. A primeira delas é o frio, e como vocês podem ver, eu não consegui escapar do frio. Tá muito frio aqui no Rio de Janeiro, cerca de 16 graus. Cara, 16 graus pro Carioca é uma missão, assim, muito complicada de se lidar. E a outra coisa que eu tento fugir, mas hoje eu não vou conseguir fugir, é de cornetar em vídeos. Eu não quero ser um Farid, eu não quero ser um Barolo, profissionais que tem o método deles de trabalhar, mas eu não gosto muito. Mas hoje eu acho que a gente não tem como não fazer críticas, críticas duras ao que foi feito no jogo contra o América Mineiro. E primeiro, eu não sou anti-Filipão, eu não sou fora-Filipão, eu não quero que aconteçam mudanças bruscas. Mas eu gostaria de um pouquinho mais de lógica, assim, nas ações tanto da equipe quanto do próprio Luiz Felipe Scolari. Porque eu não tô conseguindo enxergar, e pode ser uma limitação minha. Mas também pode ser um ato falho desses que são profissionais tão qualificados. Mas em algum momento eles vão errar. O zagueiro não erra, o treinador erra também. Mas, aparentemente, o Luiz Felipe Scolari, ele teve uma partida daquelas que, na época de zagueiro, ele entregou pelo menos os três gols pro time adversário. Mas vamos falar sobre o time. Vou mandar um salve pra Evolução Pisos, KTO e United Gym, que são nossas parceiras. Ajudam a gente aqui na produção de conteúdo. Ajudam a gente aqui a sempre estar entregando o melhor conteúdo pra vocês. E vamos tentar desmembrar um pouquinho o que aconteceu nesse empate com muito gosto de derrota, cara. Muito gosto de derrota mesmo. Eu nem senti esse gosto na eliminação contra o Flamengo, porque eu sabia que o time do Flamengo era melhor. Enfim, vários motivos pra crer que o Atlético não conseguiria passar do Flamengo. Mas ganhar do América Mineiro em casa a gente precisava ganhar. A gente só tem duas frentes agora pra se disputar. Se a gente começar a despencar no Campeonato Brasileiro, ninguém vai pegar a gente de mãozinha dada e vai levar pra Libertadores. E com esse desempenho no Campeonato Brasileiro, eu sei que cada jogo é um jogo, cada contexto é um contexto, mas a gente também não vai ter vida fácil na Libertadores. A gente não vai ter de qualquer maneira, mas jogando dessa forma a gente vai ter menos ainda. E eu também entendo que é normal que um time oscile. Eu entendo que é normal que um time fique visado pelos adversários. O Atlético, pelos desempenhos nas últimas partidas, nas competições, todo mundo começou a olhar diferente pro Atlético. Pô, esse Atlético, ele tá dando uma resposta. A questão é... O Filipão, ele não tem alternativa. O Filipão, ele não tem outro método de se trabalhar. Ou pelo menos esse outro método, ele não está alinhado o suficiente igual o jogo reativo que fez o Atlético chegar aonde chegou. Nessa parte de cima do Campeonato Brasileiro, entre os oito melhores da Copa do Brasil, entre os quatro melhores da Copa Libertadores. E o jogo, se a gente fizer um recorte de 30 minutos, principalmente do primeiro tempo, a gente vai ver que o Atlético jogou bem. Foram 30 minutos bons. O Atlético encontrou boas soluções. O Atlético tinha a bola e sabia ter a bola, se sentia confortável com a bola. O Atlético, sim, chegou primeiro numa cabeçada do Alex Santana depois de um belo cruzamento do Abner, que foi muito bem no jogo. E você via o lado esquerdo funcionando. Abner, Coelho, Terence encostava por ali. Sabe, você tinha o Fernandinho ali ajudando nessa saída de bola, como a gente sugeriu ao longo da semana. A origem das jogadas tinha bastante fluidez. O 4-1, 4-1 do Mancini tentava subir pressão e não conseguia. Porque você tinha o Fernandinho ali sempre tirando as bolas da pressão. E tirando as bolas da pressão com qualidade, tirando as bolas da pressão pra botar o Atlético no campo ofensivo. E era um Atlético que trocava muito de posição, trabalhava bem a bola. O lado direito entregava menos, mas Canob e Kelvin também interagiam bastante. Até o Pablo, que talvez tenha sido o cara que mais me incomodou no primeiro tempo, ele tem algumas participações interessantes. Como, por exemplo, um pivô que ele faz pro Terence. E o Terence finaliza com muito perigo pra defesa do Kavik. Olha, Terence e Alex Santana flutuavam com liberdade no meio campo. Se encontravam, encontravam espaço. Sabe? O Atlético poderia ter aberto pra cara aterrante. Como eu falei, teve esse chute do Terence, cabeçado Alex. Um chute de longe do Fernandinho, que foi perigoso. Enquanto o Fernandinho foi esse cara, de fazer o Atlético ter a bola, ele foi realmente muito útil. Você teve uma chance que, logo depois dessa finalização do Fernandinho, que o Pablo, mal posicionado, perde. Uma chance bizarra, assim. Se ali eu não tivesse impedimento, a gente estaria aqui crucificando o Pablo. Mas foi mais uma partida ruim do Pablo. E repito, um atacante que eu não acho que seja tão ruim. Sai. E o gol sai num lance muito parecido com o gol anulado contra o Internacional. Que mostra até um padrão de jogo. Que mostra até ali uma qualidade na construção. A bola do Quede pro Abner, muito bonita. Num passe de ruptura que eu confesso que eu nem lembro quem deu. O Abner cruzou bem, o zagueiro tentou cortar. A bola acabou sobrando pro Pablo ali, depois do Kavik, olha, e tirar de dentro do gol. O Atlético sai com a zero. Mas já no primeiro tempo, parecia que o Atlético estava satisfeito com o resultado. Eu não sou de falar de falta de vontade, eu não sou de falar de falta de ímpeto. Porque eu acho que o futebol vai muito além disso. Mas a gente parou de ver tudo isso que a gente elogiou até agora. E a gente começou a ver um Atlético permitindo e dando campo pro América. As chances pararam de surgir. As chances do América começaram a acontecer. E logo foi pro intervalo. Já que o Atlético faz o gol ali aos 30 minutos. Então assim, o América não teve nem tempo de chegar ao gol. Mas parecia questão de tempo. E algo que precisa ser alertado, algo que precisa ser estudado, e a gente vai atrás desses números, certamente vai ter vídeo sobre isso ao longo da semana. O Atlético mais uma vez volta mal do segundo tempo. O Atlético tomou 5 gols em 45 minutos contra o Flamengo. O Atlético toma o gol que elimina ele. Logo no começo do segundo tempo na Copa do Brasil. E o Atlético toma o gol do Henrique Almeida. Tomar um gol de bicicleta do Henrique Almeida não pode ser algo aceitável. Não pode ser algo que a gente se olha assim e fale. Não, tudo bem. Não é tudo bem. Perder pontos pro América não é tudo bem. E o América, com vários jogadores saindo de campo porque sentiram, as substituições surtiam muito efeito. O Pedrinho, em vários momentos como o Meia, em outros momentos caindo pelo lado direito, entrou bem, sabe? Você teve outros jogadores entregando ali muita volúpia no contra-ataque. O América ameaçava muito mais nos contra-ataques do que o Atlético nesse ataque mais posicional. E as substituições do Filipão surtiram zero efeito. Zero, zero, zero efeito. Assim, eu não vejo problema entrar com o Eric, eu não vejo problema entrar com o Cittadini. Isso aí pra mim tá tudo certo. Mas se você tem um Canóbio e um Pablo fazendo as partidas que eles vinham fazendo, e você tem um Coelho e um Terence fazendo as partidas que eles vinham fazendo e você opta tirar Coelho e Terence, assim, eu não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, pode botar nos comentários. Eu leio todos os comentários. Mas eu não consigo entender. O Canóbio, mais uma partida muito abaixo da crítica. Muito abaixo da crítica. E o Terence fazendo o jogo dele, gerando o jogo. Terence não é mais aquele cara chuta-chuta. Terence trabalhando bem a bola. O lado esquerdo voltava a funcionar bem como nos primeiros jogos do Filipão. Mas o Filipão, ele parece... que eu não tava curtindo muito. Abriu mão disso. E o Atlético, ele até queria algumas oportunidades, cara. Você tem ali uma bola do Romulo, que podia ter encobrido, encoberto, sei lá, o Cavio, que olha. Você tem uma bola que o Abner bota na cabeça do Vitor Roque, o Vitor Roque desperdiça. Mas os poucos minutos do Vitor Roque já deu pra vir como o Vitor Roque, ele é... Assim, tá num momento muito melhor que o Pablo. Tá num momento muito melhor que o Pablo. Não existe o Filipão aí na coletiva. Falar que prefere o Pablo que o Vitor Roque por causa de momento. Porque isso não é condizente com a realidade. A gente vai atrás desses números. A gente vai atrás dessa análise. Porque, assim, pelo menos nesse momento eu não vejo muito pé e nem cabeça. E o Vitor Roque, ele não entrega números. É muito mais que isso. Ele entrega talento. O jogo precisa de talento. O jogo precisa de alguém capaz de decidir confrontos. E acho que hoje o Atlético tem dois jogadores assim. Vitor Roque e Teranjo. O máximo que você puder botar esses caras em campo, eu acho que você tem que ter esses caras em campo. O máximo. Então, assim, eu olhando o jogo contra a América Mineira eu fico puto. Eu tô puto. Eu tô chateado. Eu tô incomodado. Mas eu também não acho que faltando dez dias pra um dos principais jogos da história do clube a gente tenha que mudar tudo e o Filipão não presta mais e isso ou aquilo. Não é isso. Não é minha intenção com esse vídeo queimar tudo e todos. Zero intenção é minha intenção nesse vídeo. Mas é gerar alguns alertas. O Atlético joga de maneira reativa. Então o Atlético tem que jogar de maneira reativa todo jogo. você precisa ter convicção. Foda-se se o torcedor não gosta. Você foi contratado pra entregar o melhor que você pode. E o torcedor tá no direito de cobrar. Mas não é te cobrar. É cobrar a diretoria. Você precisa ter convicção no seu trabalho, Filipe. E o torcedor ele precisa ser pulso firme o suficiente pra deixar claro pra Maurício Celso, Petralha e Alexandre Matos que é o Atlético tem uma cultura ofensiva o Atlético tem uma cultura ofensiva e a gente não quer que essa cultura mude de lado. porque o Filipão ele não ia mudar o modelo de jogo dele porque ele chegou no Atlético. E assim como te contratam pelas suas qualidades pelos seus skills profissionais contrataram o Filipão pelos skills dele pelas habilidades dele. Se ele não consegue apresentar mais beleza mas ele precisa fazer um time foda de transição. Ele precisa fazer um time muito acima da média na transição. E hoje o Atlético ele não vem sendo esse time. o Atlético é um time que quando tem que transicionar encontra dificuldade sabe por exemplo nos jogos contra estudiantes nos jogos contra Flamengo e o Atlético quando tem que propor jogo ele é aquele time que a gente já sabia que tinha essa dificuldade. Então assim eu sinto que o Atlético ele tenta fazer uma mudança num momento arriscado e essa mudança é totalmente sem convicção. Totalmente sem convicção. Ah, mas tem que propor jogo contra o América. Se meu time não entrega um bom jogo de proposição eu não tenho nada. Eu tenho que entregar resultado a partir da minha ideia. Ah, mas o Filipão ele é teimoso ele não muda a ideia dele. Não se muda a ideia faltando três meses pra temporada acabar. Se muda a ideia na pré-temporada. Que o Atlético ele jogou no lixo. Que o Atlético ele não conseguiu marcar dois amistosos. pagou uma fortuna pra esse América Mineiro porque não teve qualidade de arranjar um amistoso com qualidade na Argentina no Uruguai. Então assim o Filipão ele não tem um time mais ofensivo pelas ideias dele mas muito também por não ter tempo pra trabalhar. Só que eu vejo o Atlético querendo agradar um pouco da torcida sendo um time mais ofensivo e conseguindo por 30 minutos mas fazendo escolhas que também tem um preço fazendo escolhas que tem um preço esse meio campo que a gente tinha hoje Alex Terence e Fernandinho um meio campo extremamente ofensivo isso não é um problema se você consegue controlar o jogo a questão é o Atlético perde o senso de cobertura do Eric perde o senso de cobertura do Gomorra perde a capacidade de transicionar do Cittadini infelizmente perdeu o Christian perde a infiltração de vários homens e o Alex Santana ele oferece isso por 10 minutos contra o contra o América Mineira e ele não é um time que domina o Atlético ele tá no meio terro isso preocupa isso preocupa hoje infelizmente eu vi um time sem identidade o que eu não vi em outros vários momentos e não é por causa de resultado por exemplo no jogo contra que o resultado não veio eu vou falar um jogo que o Atlético ele teve uma identidade muito clara pô difícil o Filipão ele conseguiu vários resultados assim muito positivos eu vou falar de alguns empates por exemplo o empate contra o Santos o Atlético falhou mas o Atlético ele tinha uma estrutura ali muito bem definida muito clara o que acabou sendo o empate um resultado negativo o empate contra o Fortaleza que muita gente reclamou o Atlético ele se defendeu e botou o Coelho na cara do gol que se não tivesse quicado a bola a bola teria entrado então assim tinha uma ideia ele hoje eu não vejo ideia quer dizer eu vejo várias ideias embaralhadas o Atlético ele é um mix de ideias embaralhadas e essas ideias elas precisam voltar a estar empilhadinhas direitinho não vai ser agora que o Atlético vai ser o time mais ofensivo o time mais corajoso o time mais impositivo do futebol mundial vai ser agora que o Atlético vai e deve continuar fazendo o que fez ele chegar até aqui entendendo contextos sabendo a hora de se defender sabendo a hora de atacar sabendo que nem sempre vai conseguir ganhar mas o que não pode é se desorganizar o Atlético se desorganizou nos últimos jogos sabe até mesmo 5x0 no Maracanã foi um primeiro tempo muito bem feito o primeiro tempo no jogo da Copa do Brasil foi um primeiro tempo muito bem feito mas no segundo tempo eu não sei se é incapacidade física e de ideias mas as coisas elas ficam muito difíceis de se entender para qual caminho está sendo levado sabe para qual caminho está sendo levado eu vou falar meu top 5 aqui rapidamente eu sei que vai ter cornetada porque o Abner está no meu top 5 foi o cara que mais criou chances para o Atlético no jogo botou uma cabeça na bola botou uma cabeça na bola uma bola na cabeça do Alex Santana no começo do jogo botou uma bola na cabeça do Vitor Roque para ele definir o jogo participou do lance do gol deu outra assistência para a finalização porque o Teran chutou fraquinho se eu não me engano enfim o Abner vai estar no top 5 não critique meu top 5 é é difícil cara porque o segundo tempo foi muito ruim se você elencar 5 jogadores num cenário assim negativo cara eu vou botar ó vem comigo tenta pensar junto comigo o Bento fez até algumas boas defesas ali acho que o Bento merece eu nem estou botando em ordem depois a gente ordena eu acho que o primeiro tempo do Fernandinho foi bom mas eu acho que ele falha no gol assim ele está do lado do Henrique Almeida e ele afunda sem ter muito motivo para mim Bento Coelho Abner eu gostei do primeiro tempo do Terence eu confesso que eu não achei o melhor primeiro tempo da vida dele mas eu gostei achei que ele criou muitas boas vantagens ali pelos lados levou perigo ao adversário e eu estou pensando em botar um zagueiro cara eu juro para vocês que eu estou pensando em botar um zagueiro acho que eu vou botar o Thiago Heleno então para mim foi Thiago Heleno Terence Bento Coelho e Abner assim para mim foi o top 5 do jogo de hoje enfim critiquem mas é o meu top 5 vocês podem deixar o top 5 de vocês e está tudo certo se for para a gente se xingar a gente se xinga depois a gente se abraça beijo tchau valeu daqui a pouco tem live tchau tchau